Ainda na noite dessa quarta-feira, conhecida como ontem, a polícia militar recebeu denúncias informando que um homem estaria caído na estrada de chão do córrego Rico, em Laginha, aparentando estar sem vida. No local, a vítima de 49 anos estava com sangramento e já sem os sinais vitais. A perícia constatou de forma preliminar que o homem foi atingido por aproximadamente sete disparos de arma de fogo. A motocicleta da vítima foi localizada em uma estrada vicinal. A polícia militar continua em rastreamento para localizar o suspeito da ação criminosa. Nós estamos falando de Laginha. Quem tiver informação, então, já sabe, né? 181 é o Disque Denúncia. Não precisa revelar sua identidade. E também o 190, que é o canal de comunicação com a polícia militar.